Fala aí galera, estamos aqui no Rondipo hoje, no departamento de piso, e eu queria mostrar para vocês um pouco as variedades e vários tipos de piso que você pode colocar na sua casa. A gente estamos aqui no departamento agora de piso, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, por exemplo tem o piso de madeira, só para vocês terem uma ideia que está o preço, esse é de bambu, 1,88 o pé quadrado, então aqui eles colocam uns exemplos para você poder ter uma ideia, eu não conheço muito todos os tipos de piso aqui, mas vou tentar mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia dos preços, aí vocês vão olhando aí, tentar colocar a câmera bem próximo, e aqui eles colocam até alguns exemplos para vocês poderem ver, que é grátis, você leva para a sua casa, ele é assim, você vê que ele vai montado no outro, assim fica depois no final, dá para ver aí, então isso aqui é grátis, você pode vir aqui na loja e pegar o pedaço, para você poder mostrar lá, ver que ele vai junto aqui, um no outro, está vendo? Então ele fica assim, no final, aqui está os exemplos colocados, está os preços, aqui diz o pé quadrado, e aqui diz, se você, a caixa, eu acho que é, né? Aqui embaixo a gente tem as caixas, verem aqui, o tamanho da caixa, como vem, ó, aqui está, já vem três pedaços juntos, ó, mas eles podem ser retirados também, né? Tem vários modelos aí, ó. Vamos dar uma andada aqui, para mostrar um pouco mais, ó, tem mais modelo aqui, mais exemplos grátis aqui, para vocês poderem ver, praticamente, o piso de madeira, é, muda muito, né? Tem vários modelos, e vão andando mais aqui, para mostrar outras opções que existem também. Ó, galera, aqui a gente tem tapete também, ó, as amostras grátis aqui, ó, você pode pegar e levar, levar para a sua casa, grátis, para você poder tomar a decisão. E aqui está alguns preços, ó. Vamos mostrar aqui alguns preços. Olha esse, 98 centavos, o pé quadrado, 79 centavos, o pé quadrado, esse 88, olha esse, mais barato ainda, ó, e tem essa grama aqui, ó, as pessoas colocam no, no, no quintal da casa, né, ó, tá aqui os exemplos, 41 centavos, o pé quadrado. Aí está os exemplos aí, ó, como você pode colocar, ó, no quintal da sua casa, e tem essas aqui também, que é por, para você colocar na escada da sua casa, ó, tem desde o plástico, para proteger o tapete, né, ó, aí vem tudo em rolo, ó, e tem desses aqui mais bonitos também, ó, se você quiser, 2,97, esse 3,79, o plástico quanto é? O plástico é 2,27, não, 1,28 o plástico. Então, aqui tem mais exemplos de tapete, ó, os tapetes mais caros, mais, mais, mais luxuosos, né, mais piso de madeira, vou mandando aqui para mostrar outras opções para vocês também, galera. Bom, aqui tudo é tapete. Bom, vamos mostrar a louça agora, galera, ó. Aqui está alguns exemplos, aqui está a louça, e aqui está o exemplo que você pode fazer no seu banheiro, na sua, é, 1,99 o pé quadrado. Olha essa aqui, ó, 1,99, todas 1,99, ó. E essa, 1,7, ó. Essa é muito melhor, né, 1,7 o pé quadrado. Bom, vamos dar uma olhada aqui mais. Muito, muito tipo de tapete aqui também, galera. Aí, ó, aqui diz o nome, ó, ó, é 24 por 24 polegadas, muito bonita, ó. E, 2,99 o pé quadrado. Veja, essa aqui é mais caro. Ó, essa é uma das minhas preferidas, galera, ó. Essa é uma que, o dia que tiver a oportunidade, eu vou colocar na minha casa, ó, 24 por 24. E, tá, o, o pé quadrado sai por 3,29, ó. Ela é muito boa, essa loja, ó. Vem aí, galera. Tem vários modelos, ó. Aqui tem outros estilos também, que você pode combinar também, ó. Tá, essa aqui, ó. Bem bonita também, ó. 2,99. Os preços que eu tô dando é do pé quadrado, valeu, galera. Os modelos mais aqui também, ó. Olha essa, ó. Brilho que tem, ó. 2,29. E vou mostrar também cortina, ó. Vários modelos de cortina e tal, ó. Olha, essa bem, essa aqui bem estilo Brasil, né, ó. Tem essa também, ó. Bom, aqui diz o preço, 2,20, 224. Não sei bem o tamanho, exatamente o que eles estão falando aqui, mas... Vou mostrar pra vocês mais, pra vocês terem uma ideia, ó. Tem essa aqui, que é muito legal também, galera, ó. De madeira. E você fecha aqui, ó. Muito boa, né, ó. Essa é uma das minhas preferidas também, ó. Dura pra sempre também, ó. Bom, aí não tá o preço agora. Mas esses outros modelos aqui também, ó. E esse, tradicional aqui, que é de lata, né, ó. Que é o comum aqui nas casas, né, ó. Isso que eu tenho na minha casa. Então, com 20% de desconto, tá dizendo 98 aqui, mas eu não sei exatamente qual é o preço, qual é o tamanho. Aqui diz, ó, preços de 31 por 64. Deve ser mais ou menos alguma coisa assim, pra vocês terem uma ideia só. Ou das maiores. O que você tem na minha casa? Ah, cara, não, 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 desculpa. Não, não tem problema, obrigado. O cara se confundiu com o meu carrinho. E acabou pegando o meu carrinho. Mas olha aí, ó. Mais exemplo aqui, galera, ó. Montado já, ó. 68 centavos o pé quadrado. Mais exemplo de pisos aí, ó. Montado, ó. Tem um dos dois lados. Ó. Parar aqui só pra mostrar, ó. Tem uns exemplos aí, ó. 2,39. 2,39, né, ó. Aí tem aqui as peças também, ó. Mas se você gostar aqui, mesmo embaixo, tá as caixas, ó. Pra você poder comprar aqui, ó. As caixas. Você vem. Tem uns carrinhos mais grandes pra você poder receber tudo. Se você quer comprar o pallet, eles vendem o pallet também. Você pode trazer sua caminhoneta aqui. Vou andar um pouco mais aqui, galera. Pra vocês verem uma ideia. Ó, mais exemplo de pisos aí, ó. 2,6. E dá uma olhada nesse aqui, ó. Ó. 1,89 o pé quadrado. E é simulando como se fossem essas pedras que a gente faz no Brasil lá, né, ó. Bom. Bom. Bom, é isso aí, galera. Olha só, galera. Tem esse outro aqui, ó. Você olhando assim, parece um piso, né? Mas olha, quando você pega assim do lado, assim, ó. É um... É um vinil. Uma espécie de um vinil, ó. Você pega uma... Como que fosse um adesivo. Você cola no chão, ó. Parece madeira, mas não é, ó. É uma imitação. É um vinil que você pega, ó. Parece uma... Uma louça mesmo, né, ó. Mostrar aqui, ó. Ó. Mas não é não, galera, ó. É uma coisa que até dobra, ó. Ó. Eu posso até dobrar. Aqui tá os exemplos, ó. E é bem barato, ó. 69 centavos. Ó. Esse que parece madeira, 74... 79. Aí tem outros modelos mais aí, ó. Aqui tem mais, ó. Aqui tá os exemplos, ó. Ó que fininho que é, ó. Isso aqui é um adesivo. Você cola, ó. Pá. Você cola lá no chão da sua casa, assim, ó. Um do lado do outro aí, ó. Ó. Cola um do lado do outro. E aí, parece que você tem... Aí tá as imagens, ó. Parece que você tem um piso mesmo de madeira na tua casa. Que, na verdade, não é. E sai mais barato. Aqui tem algumas... Alguns materiais pra gente poder trabalhar, né, ó. Pra poder cortar a louça. Ah, vamos mostrar, né. É esse, 297. Profissional aqui pra cortar a louça. Essa, 499, ó. A mesa, né. E essa, 697. É profissional mesmo, ó. Com vários tipos de ângulo, ó. Medidas que você pode mudar e tudo. E você traz ela aqui, né. A máquina, ela vem pra você. E você faz o corte que você quiser aí, ó. Aí tem algumas instruções aí, ó. Mas é isso aí, galera. Olha só, aqui tem mais... Exemplo de louça, ó. Um pouco diferente, ó. 12, ó. Você monta. Ela vem assim, ó. Olha como vem, ó. E você vai montando na parede do banheiro ou na parede depois... Depois de instalada, ela leva só o... A massa final, né. Tem alguns exemplos mais, ó. 5,47. 5,49. Ó. Vários tipos de exemplos aqui, ó. Olha isso que bonito, ó. 10 dólares. Olha como é que eles vêm, ó, galera, ó. Você vai armando, ó. Bem legal, ó. Você arma, ó. Você coloca. Tem uma malha atrás dele. Ele vem montado, ó. Você põe. Já tá instalado, já. Aí você coloca outra peça, ó. Quer ver? Essa termina assim, ó. E aqui entra outra. E aí você arma. E depois você leva no final a massa que junta esses... Esses espaços aqui, né, ó. Quem... Quem sabe de... De louça sabe bem isso, né, ó. É. Isso aqui, né, ó. O meio aqui, né, ó. Ó. Tem vários exemplos. Vamos mostrar alguns preços aqui, ó. 5,46. Mas é isso aí, galera. Tô aqui no departamento de piso. Mostrando um pouco pra vocês aqui do... Uma loja de construção. Home Depot Center. Não. Home Depot. Desculpa. E... Pra vocês conhecerem um pouco, valeu? Se gostaram, deixa um joinha aí. Não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.